Deus fez suas criaturas, fez beleza, fez feiura Dia claro e noite escura, liberdade e a censura Fez as leis que nos rotulam Alegria ele criou, fez o homem desventura Quando o pai pede bondade, só semeia uma amargura O acerto vai ser triste, para além da sepultura Deus que faz molhar o chão, ou a seca do sertão Tudo está na sua mão, o controle da nação Não adianta chorar não Se tudo ele criou, pra que ter revolução? Quando o pai pede bondade, é preciso ter noção O acerto vai ser triste, se não ter aceitação Deus meu pai unipotente, magistrado complacente Tenha dó de tanta gente que... Ó gente, isso aqui é o melão São Caetano Ó, tá cheio de fruta, tá vendo? Olha que linda Isso aqui é remédio pra verme Pra malária Pra muita coisa, ó Pode comer a fruta dele também, ó Separa a semente da fruta Ele é um cipó, tá vendo? Ó, tá carregado de fruta, ó As folhas se tomam o chá dela Mas é muito amarga, hein? Amarga demais Diz que o bom mesmo é comer a folha assim, crua assim Pra verme Acredito que é mesmo, porque É amargo demais Remédio bom tem que ser amargo Tá vendo? Olha o tamanho da moita Aí, isso aí tudo é melão São Caetano, ó Tá vendo? Tem muito, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem for assistir a noite Agradecer a Deus aí, gente Pela vida Pela saúde Por estar aqui na natureza Criada e abençoada por Deus Agradecer vocês também Que Deus abençoa cada um de vocês Dando paz, saúde, alegria Sejam todos bem-vindos Mais um vídeo aí Pescaria raiz Pesca caipira E peço a ajuda de vocês Que curta Compartilha Deixa o like no vídeo E Se deixando o like aí O YouTube entende Que o conteúdo é bom E vai estar recomendando Pra mais pessoas E não esqueça de se inscrever também O sino de notificação Toca em se inscrever Depois vai aparecer o sino Aí deixa ativado pra todos Assim que postar o vídeo O YouTube manda aí pra vocês Daí, gente Vou estar deixando também o link O link na descrição do vídeo Dessas camisas que nós usamos aí no canal Tá? Vocês que queiram adquirir uma É A venda vai ser Pelo Mercado Livre O Mercado É um É um site O Mercado Livre É bem confiável Eu sempre compro pelo Mercado Livre Sempre chegou certinho as coisas Aí Tá deixando o link aí Pra vocês Dos dois modelos da camisa Dois links, tá? Na descrição do vídeo Se eu esquecer Depois vocês me avisam Nos comentários aí, tá? Cheguei aqui no rancho E Deus no comando Bora pra pescaria Só tá eu hoje aqui Eu e o enrosco Os moleque tão pra escola Dona Florinha Tá com a coluna travada lá É Tô com problema na coluna Vamos ver o que que sai pra nós Aí na pão da linha Bora lá A árvore aí Lembra dela Esses dias pra trás Tava sem nenhuma folha Ela tava trocando de folha Olha como é que vem As folhas novas agora Olha a verdinha Aqui nós conhecemos Por Pau óleo O nome dessa árvore Óleo copaíba Tá vendo? Top de linha, né? Olha a onça lá Ó Pega a onça em rosto Toca a onça em rosto Aí Vaquinha tomando água aí, ó Não ficou nem brabo, ó Olha o rosto Aí Começando a peça aqui com a minhoca, ó Tá vendo? Ó Olha Ah Bruto Olha o tamanho desse lambari, galera Olha Lambari já tá saindo bastante, né? É bonito, né? Fazer uma isca pra ver se pega um piauzão com ele, ó Bora Subir de rio arriba aí, gente Chamar os brutos na capa Hein? Aí, galera Cheguei aqui no poço Poção aqui, ó Já peguei uns quatro lambari pra isca Sai do enrosco, bruto Tá dando umas puxadas aqui, gente Só que Que não é piau, parece que não é piau, né? É piranha Olha o tanto que segura na isca, ó Olha o tanto que segura na isca, ó O ecágrido É, soltou Chamar ele na capa, quer ver? Olha, olha Eita Tá pego, gente Só que tá lá dentro enroscado num pau Ó Eita Sai do enrosco, bruto Enrolou em alguma coisa lá, ó Olha, solta a linha, ó Ele puxa, ó Olha Aí, ó Olha o que que tava enrolado no enrosco Olha o tamanho do lápis Mano de chorão Olha 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 Eita piau, bruto Aí Ó O segundo do dia Mais um, só que esse aqui é diferente, ó Que é o piau 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 corró Comenta aí Aí, gente O que que tava beliscando, ó Aí Traído, gente Rapaz Essa não esperava Essa não esperava, ó Já tá cerrando a linha, ó Quase cortando a linha Monzol de piau, gente Olha o tamanho da lápis Bonito, hein Pegar mais Tá beliscando de leve Aí, bruto, ó Então, gente Peguei a traíra aqui nesse canto, ó Ela Ela No anzol pequeno Ela rouba muita isca Ela tira muita isca Aí Tinha tirado a isca já umas duas vezes Eu tava achando que era piranha Aqui de novo, ó E peixe bruto Olha só Olha só o que que é, gente Ah, bitelo Tira muita isca Esse peixe é difícil de pegar ele, gente Não sei como que eu peguei Com esse anzol maior ainda Aí Achando que ia ser outra trairona, aí Aí, galera, ó Abaixou dois Ó O filé do lambari, gente Ioco Ioco Vai derrubar o balde de peixe, hein Ioco 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 Toca a ossa, hein, rosto Toca a ossa, hein, rosto Vamos Olha só, Ioco 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 Vamos 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 Tá a fazer, hein, rosto Olha Vamos lá, gente Ajeitar esses peixes lá E vou Tá fazendo esse bruto lá pra Pra comer Porque Já bateu a fome O saco vazio Não para em pé, né Ioco Vazou, Ioco Ixi, Ioco Sai daí, rapaz Aí, galera, ó Fazer o bruto assim hoje Fazer Assado No papel alumínio Tá um risco aqui nela Pra pegar bem o tempero Eu vou tá usando Tempero baiano Sal Cominho Pimenta do reino Agora aqui, ó Ó Chocoéu Abacaxi Tá vendo Deixar mais essa dica aí pra vocês Espero que gostem Compartilhem Aí fica bom, gente Desse tipo Sal bruto no buralho Burraio Esse bichinho aqui não quer sair tempero, não Tá indireto, não Tá indireto já está passando o limite demorando deslizando o limite vou apertar bem assim para não entrar no ar e aí o fogão já tá no jeito e hoje ele vai ser churrasqueira né tá vendo agora aqui ó só pôr aqui e deixar o bicho assar, ó tá vendo? aqui tá o machado cortei a lenha e aí, ó aí vai que vai a placa aí Deus no comando canal pescadores de traíras rancho natureza o rosco tá tomando, tá pulando dentro do rio, acho que a água deu esfriado e vai ficar no sol, ó aqui ó, gente, ó os marimbons acampou aqui dentro, aqui ó do bambu, ó é, gente, o fogo aqui tá indo ligeiro, hein eu vou virar ele aqui, ó tá ligeiro demais aí, gente, ó diminuiu um pouco o fogo papel alumínio não tá aguentando o fogo ó o barulho, desfritando na banha dele, ó frita e aço e cozinha, tudo junto é, vamos ver isso bruto como que ficou bruto aí tá no jeito, hein, galera o bom demais, hein dedicar esse assado aí todos inscritos aí, ó é isso aí, gente agradecer a Deus aí pelo peixe, ó levar um pouco pro chapetão e pra Chiquinha também que daí eles não ficam nem brabo ó dedicado esse peixe assado aí a todos inscritos no canal ficou top de linha, gente tá vendo? açúcar é uma maravilha ae 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 aí ó top top hein muito bom faz desse tipo aí comenta aí galera é isso aí gente encerrando mais um vídeo graças a deus agradecer a deus e por nos proteger na pesca livrar de todo mal todo perigo fique todo com deus e até o próximo vídeo em nome de jesus cristo tira e essa pequenininha aí essa pequenininha aí é ele não alcança muito grande ele é muito grande arrumou a técnica chepetel aqui tem o barão tem mas não vai tirar ele que é do estender roupa ah eu achei que você ia cortar só o cacho agora eu vou cortar o cacho então achei só cortar o cacho vai cair no chão não estraga a banana então nesse que eu tava pensando eita rapaz aí gente olha o tamanho dá mais de 50 quilos dá mais olha só que benção de deus já madurou ontem o passarinho já passou no peito e agora para o saco para madurar e aí gente vamos pesar uma penca para saber quantos quilos dá o caixa tá pegando nem 4 quilos gente olha lá ó dá para pegar o 4 aí chepetel dá aí 4 quilos 4 quilos certinho tá vendo uma penca ó tá pegando completo né e são 14 penca dessa aqui ó aí é só fazer a conta e você contou quantas pedra 5 14 1 2 3 4 aí galera ó e ajudar você colocar uma penca e tem gente que pesa pesa com aquele lá junto tem gente que pesa pesa com aquele lá junto ó 2 penca né 3 4 4 vai não 5 penca 6 penca aí já deu um saco cheio 6 penca ó 7 arrasta aí vai dar mais outro saco 7 lá né ó 8 9 10 11 12 13 14 penca gente banana aqui não é conhece por banana terra por banana terra ó tem mais dois cachos aqui grande também ó 0 e tá vendo ó o vento tá vendo ó o outro lá o tivinho que escolar aqui senão ela cai рам ó e vamos pesar mais um aí gente mas é tudo padrão ó as penca viu é essa aqui ó 4 para 4 também ó é 4 k Não sei se tá pegando bem na balança Tô segurando aqui Nela aqui porque Se eu segurar no gancho aqui machuca o dedo Olha lá Quatro quilo Então somando Quatorze penca de banana Quatorze penca A quatro quilo Dá cinquenta e seis quilos Eu falei pra você que passava de cinquenta quilos Falei pra você Que passava de cinquenta quilos Porque eu sou acostumado a pegar Saco de cimento de cinquenta quilos E põe na cabeça E aquilo ali eu vi que tava um pouquinho mais pesado Aí deu dois sacos Deu dois sacos lotados até na boca Aí esse aqui vai dar mais Uns sete quilos Isso aqui Se fosse pesar completo ia dar Quase setenta quilos Deu dois sacos